Até a próxima, Renata! Não havia vento nem mar para ela mergulhar. Menina olhava ao redor. Estava pior. O cheiro era forte, de mangue. Sem coisas mais belas, Renata olhava o sangue em suas canelas. Por que você foi se cortar? Santa Inquisição, as esferas do seu colar rolando no chão. Fechada em si, se recata. São cortes vermelhos. E mesmo morrendo, Renata poupou seus cabelos. Não queria se perdoar em seus devaneios. Vida para finalizar, sem mais rodeios. Apêndice, palavra errata, final compulsório. Deixada foi ela, Renata, no crematório. E Renata queima. Queima. Pra que tanta teima? Teima. Antecipada, sem medo. Ela quis ir mais cedo. Cedo. Até a próxima. Adeus. Vai sem cerimônia. Fecha então olhos seus, abertos nas noites de insônia. Preâmbulo de Alighieri. Não estava em seus planos. Não há mais oitava série, nem 14 anos. Pensei pelo lado positivo. Não queria ela estar com dezenas de anos vividos para recordar. Sofrimento foi extirpado. Sem 20 nem 30, ela cortou com machado. Pra que não se sinta. Dores que não latejaram. Anos não foram vividos. Namorados não abandonaram. Não houve gemidos. Hipócritas em salas com cofres. Ela era tão jovem. O que está morto não sofre. Simples assim. Dissolve. E Renata. Queima. Queima. Pra que tanta teima. Teima. Antecipada. Sem medo. Ela quis ir mais cedo. Cedo. Marcelo Garbini Mingauasso. Obrigada.